Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral Norte de São Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20h. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos os presentes, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Peço que, por gentileza, desliguem os seus celulares. Boa noite também aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas às 20h, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços. www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova. Ou através de nosso aplicativo, que pode ser baixado na sua Play Store. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, vou dar alguns avisos. Durante as nossas palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. Temos a biblioteca e livraria, que estão à disposição todos os dias, das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo ano, o Livro dos Espíritos. O terceiro ano, o Livro dos Médiuns. Temos ainda o estudo do livro Céu e o Inferno, maiores informações direto na secretaria. Temos um clube de leitura, que os encontros acontecem uma vez por mês. E, esse mês, para fechar o ano, nós vamos fazer a leitura do livro do Mário Mazzei, o Galienus Augustus. Então, todos que quiserem participar, o nosso encontro vai ser no dia 5 de dezembro, às 5h30 da tarde. Então, vocês podem ler o livro, que ele vai estar presente também. Então, vai ser bem legal. Todos estão convidados. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua, todos os sábados, das 15h às 18h30, e a distribuição é a partir das 19h. Temos a distribuição de cestas básicas às famílias carentes e também o grupo Meimei, que confecciona enxovais para bebês. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas, e também aceitamos lãs, tecidos e fraldas descartáveis para compor os enxovais de bebês. Agora, em dezembro, no dia 10 e 13 do 12, a gente vai fazer um bazar de Natal. Então, quem quiser comprar lembrancinhas, esse grupo Meimei mesmo, que está confeccionando essas lembranças, para arrecadar dinheiro mesmo para fazer os enxovais dos bebês. Está bom? Então, é no dia 10 e 13 do 12. Aos sábados, a partir das 18h, temos o Encontro da Mocidade, com idade a partir de 13 anos, e o grupo de teatro. Então, quem quiser participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos do teatro e do clube de leitura, por gentileza, procurar a secretaria. Também temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem do dia. Positivamente, não. Quantas vezes nos deparamos com situações onde achamos que devemos agir positivamente, desta ou daquela forma? São certezas quase absolutas para nós, a ponto de contrariar a tudo e a todos, a fim de levar a cabo tal ensejo. Sonhamos e pleiteamos, conforme nossos anseios e desejos, sentimentos assomados pela nossa condição evolutiva, nem sempre moldados sobre a égide do Cristo. E, por isso, achamos, mais uma vez, que o caminho escolhido é perfeito. Todavia, no desenrolar dos fatos, vamos lentamente percebendo que os mesmos se apresentam às nossas vistas, não tão positivos como supunhamos outrora, e quase sempre resultam em dissabores e tribulações de monta. Tal expediente é permitido, pois as forças do bem, prescientes do desenrolar, consentem que façamos todos os tipos de escolhas, a fim de que possamos aprender, em lato senso, os verdadeiros efeitos, e, com isso, aprimorar nosso julgamento. Com o passar do tempo, o espírito calejado aprende a discernir o joio do trigo, assim, escolher melhor, tanto na espiritualidade como na encarnação, onde uma escolha é subordinada à outra, resultando, no fim, sempre o eterno aprendizado da criatura. Conclui-se, então, com a experiência que passamos a compreender, em definitivo, que o positivamente sim, na verdade, tornasse-á o positivamente não. Que assim seja. Agora pedimos que fechem seus olhos, que possamos pedir a presença dos mentores desta casa, que sejamos envolvidos com a luz de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para aprender, para ouvir os Teus ensinamentos, e que possamos levar para a nossa vida diária estes ensinamentos e que possamos colocar em prática. Para iniciarmos os trabalhos desta noite, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje é com a nossa evangelizadora, Carolina Stark, com o título O Más e os Discípulos. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Está saindo o som? Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa de oração. Que Jesus nos envolva nessa noite e que possamos assimilar os ensinamentos do Mestre e assim utilizar em nossos dias. Foi? Ah, melhorou muito, não é? Bom, na noite de hoje nós vamos refletir um pouco sobre como vamos utilizar os ensinamentos de Jesus. Porque nós sabemos que o Mestre veio e nos deixou diversos ensinamentos. A grande maioria nós ainda nem conseguimos absorver. Mas aquele pouquinho que a gente aprende, aqui, seja aqui na casa espírita, seja lendo alguma coisa, o que nós fazemos com estes ensinamentos? É isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Como estamos assimilando esses ensinamentos, quando nós paramos e refletirmos isso, pode fazer uma diferença muito grande em nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Porque vir aqui a uma casa espírita é muito fácil. Claro que às vezes contamos com alguns obstáculos, mas seria muito fácil se a gente chegasse aqui, ouvisse umas palavras bonitas, passássemos pelo passe, e aí do portão para fora os nossos problemas estariam solucionados. Imaginem a fila quilométrica que ia ter aqui, porque todo mundo ia querer isso. Quem que não quer? Alguma coisa fácil, alguma coisa rápida, sem menor esforço. Muitas pessoas, quando começam a vir em uma casa espírita, logo desistem, quando descobrem que precisa do nosso esforço. não basta só aprender, é preciso praticar. Nada se consegue facilmente. Nós precisamos nos esforçar para resolver os nossos problemas, para dar um passinho adiante. Então, muitas pessoas, quando vêm aqui, depois se assustam e falam Ah, não, eu pensei que eles iam resolver meu problema. São o quê? As pessoas que querem saber da lei do menor esforço. E essa lei do menor esforço é uma lei que está sendo cada vez mais utilizada, inclusive por todos nós aqui. Principalmente, hoje em dia, ali com a tecnologia. A tecnologia veio e veio trazendo facilidades. Vamos pensar lá antigamente. Uma criança queria uma pipoca. A mãe pegava o milho, pegava a panela, pegava o óleo e fazia pipoca. A criança não podia ficar perto e achava o máximo. Ali, se abrisse a tampa, voava a pipoca. Hoje em dia, qualquer criança de quatro anos pode pegar um pacote de pipoca de micro-ondas e apertar um botão e já está pronto. Então, quando a criança crescer, quando é uma adolescente, ele não vai querer fazer uma pipoca numa panela, se eu tenho micro-ondas. E assim também são as facilidades que a gente tem com os celulares. Essa tecnologia que vem vindo vai deixando a gente cada vez mais preguiçosos. Nós temos preguiça de pegar e ler um texto. Antigamente, escrevíamos cartas aos nossos amigos. Hoje, se um amigo nos manda no WhatsApp um texto, se no texto a gente tem que fazer assim, com o dedinho, é um texto muito comprido, tem que fazer assim, com o dedinho, a gente já desiste de ler. Nem lê. Faz assim, uma mãozinha para ele, manda um beijinho e finge que leu. É a lei do menor esforço. Nós estamos cada vez mais preguiçosos. Tem uma empresa que fez uma pesquisa, não sei se vocês conhecem, tem o Instagram. No Instagram, lá em cima tem umas bolinhas, chamam os stories. Então, colocam um videozinho de 15 segundos. 15 segundos é algo muito rápido. 15 segundos. E essa empresa de publicidade fez uma pesquisa e viu que as pessoas estão vendo os cinco primeiros segundos. Se em cinco segundos aquele vídeo for chato, eles já mudam para o próximo. Imaginem que absurdo que estão achando que 15 segundos é muito tempo. Então, é a lei do menor esforço que está deixando que a gente cada vez querendo mais facilidades, cada vez com mais pressa, cada vez mais enjoados, seletivos. E será que nós não estamos fazendo, reunindo todo esse conhecimento que nós temos aqui, que Jesus nos deixou, e pela lei do menor esforço, nós não estamos deixando passar? O que nós não estamos deixando nos acomodando, deixando para depois, porque estamos sempre sendo convidados à preguiça mental, que é a pior preguiça. Se nós temos preguiça de ler, às vezes, um textinho simples que recebemos no WhatsApp, no Facebook, imagina pegar um livro desses. Esse é o livro Pão Nosso, que é de onde foi extraído a lição do dia. é de uma coleção magnífica chamada Coleção Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, e o espírito que escreveu foi Emmanuel. Emmanuel tem um linguajar muito forte, é muito importante. Então, só nesse livro tem 180 lições que Emmanuel extrai um texto, um trechinho, uma frase, 12 ensinamentos de Jesus, e dali ele traz uma reflexão para a gente. Mas nós estamos o quê? Com a lei do menor esforço, com a preguiça mental. A gente fica com preguiça de abrir e ler uma lição dessa. Tentar raciocinar e trazer algo de bom para a gente. A gente faz o que? Ah, deixa para depois. Eu não tenho tempo. Amanhã eu faço, mês que vem, quando eu estiver de férias, quando meus filhos se formarem, a gente vai deixando para depois. André Luiz nos traz uma frase. Quanto possível, faça algo ou algo aprenda de útil para que o seu dia de hoje seja melhor que o de ontem. Quer dizer, todos os dias nós deveríamos fazer algo que ajudasse uma pessoa a caridade ou aprender algo de útil para a gente para que o nosso dia de hoje seja melhor que o de ontem. Para que eu vá dormir hoje pensando assim, puxa, hoje valeu a pena. Eu subi um degrauzinho mais na minha escada evolutiva. É o quê? Um pouquinho de esforço. Não precisamos de muito esforço, mas de um pouquinho de esforço. E será que nós fazemos isso? hoje nós vamos refletir a lição 79 do livro Pão Nosso, que chama O Mas e os Discípulos. Esse mas não é mais no sentido de agregar, de somar. É mas no sentido de conjugar, de juntar as frases, no sentido de porém, de contudo. Então, nessa lição, Emmanuel extraiu de uma frase de Paulo de Tarso, que estava na epístola aos filipenses. Daí, o nosso auge de preguiça mental foi lá para cima, a lei do menor esforço gritou e a gente já para e já fecha o livro. Porque a gente lê epístola aos filipenses e fala que raio é isso? O que seria uma epístola? Não é nada demais. A gente lê umas palavras difíceis e já não quer mais ler o texto. Epístola é o nome antigo que se dava cartas. Então, Paulo de Tarso, que não podia estar ao mesmo tempo em todos os núcleos religiosos que ele fundou, ele escrevia cartas a esses núcleos. Muitas delas enquanto ele ainda estava na prisão. E é... Filipenses é um povo nascido na Palestina, numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Daí o nome Filipenses. Então, nessa carta que Paulo de Tarso escreveu aos filipenses, existe uma frase que talvez seja a frase mais conhecida de Paulo de Tarso. Os evangélicos usam muito, vemos muito em para-choques de caminhão. Paulo de Tarso, eu acredito que todos aqui já tenham ouvido falar nessa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase forte, uma frase bonita, uma frase que nos convida a termos confiança em Deus. Porque eu tudo posso fazer, porque eu tenho Deus que me fortalece. Então, dessa frase, Emmanuel retirou essa lição de hoje. O mas e os discípulos. Eu vou ler um pedacinho de como começa a lição do livro Pão Nosso. O discípulo aplicado diz, de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento no caminho, mas Jesus me conduzirá. Já o aprendiz preguiçoso declara, não descreio da bondade de Jesus, eu acredito na bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Ainda, o aprendiz preguiçoso diz, sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. São duas formas de pensar diferentes. Uma, o discípulo aplicado, a outra, o aprendiz preguiçoso, que Emmanuel nos traz. Para entendermos, primeiro, precisamos entender a diferença de aprendiz e discípulo, porque à primeira vista parece que é a mesma coisa, mas não é. Um discípulo diz, o discípulo diz, sei que o caminho é difícil, mas Jesus me conduzirá. E o aprendiz diz, sei que aquele é o caminho de Jesus, mas é tão difícil para mim. Então, vamos ver a diferença. O discípulo e o aprendiz. O discípulo é um aluno receptivo a ensinamentos, basicamente um seguidor. Nos dias de Jesus, os discípulos seguiam-no para onde ele fosse, aprendendo com o seu ensino e sendo instruídos a fazer o que ele fizesse. O aprendiz é aquele que iniciou uma aprendizagem, é um principiante, um novato. Então, o aprendiz é aquele que ele aprendeu, ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas ele ainda não tem confiança de fazer. O discípulo, ele está aprendendo, porém, ele segue, ele faz. Lembremos sempre dos ensinamentos de Jesus e os discípulos iam com ele. Onde ele fosse, ele estava lá carregando todo mundo, porque é necessário que é a prática. Não basta apenas aprendermos, precisamos praticar. Não adianta o menino sentar ali e ver só o pai. O pai vai falando faz isso, faz aquilo. Enquanto ele não pegar a varinha de pesca, ele não vai conseguir pescar. Então, enquanto nós só vamos adquirindo conhecimento, nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Mas, enquanto nós não arregaçarmos a manga e fizermos aquilo que nós aprendemos, nós não vamos aprender. E vamos ficar cada vez o quê? Menos confiantes. Todo mundo aqui já aprendeu coisas novas e enquanto a gente não vai lá e não faz, a gente não tem confiança naquilo. Então, seremos sempre aquele aprendiz preguiçoso, que aprendeu mas tem preguiça de praticar. Então, o discípulo é aplicado, ele é decidido. Mesmo sabendo as suas fraquezas, ele segue confiante em Jesus. O aprendiz, ele sabe reconhecer aquilo tudo de bom que Jesus trouxe, mas ele prefere fugir das oportunidades, ele prefere se abster de tentar, porque ele está ali naquela zona de conforto dele. Ele fala assim, ah não, vou dar um passinho para lá, vai que dá errado, vai que eu não consiga, porque ele nunca fez, ele vai só deixando para depois, só empurrando com a barriga, igual nós muitas vezes fazemos. E o discípulo, ele fixa a mente na luz divina e segue adiante. Já o aprendiz, ele para o pensamento nas próprias limitações. Então, se aqui nós temos um caminho, o discípulo, ele pega todas as fraquezas dele, porque o discípulo, ele não é assim, o cara que não erra, ele não é um ser perfeito, um cara top, aquela brastempe, não é? O discípulo é só alguém que tem confiança, que tem firmeza, que ele tem certeza daquilo que ele quer. Ele sabe que ele tem as suas fraquezas e ele pega todas as suas limitações, todas as suas fraquezas, todas as suas dificuldades, põe numa mochila, põe nas costas e segue adiante o caminho. Ele sabe que aquele caminho é tortuoso, mas ele vai lá, ele está confiante. O aprendiz, não. Ele pega todas as suas limitações, todas as suas fraquezas e põe na frente dele. Ele nem consegue enxergar o caminho. Às vezes o caminho nem é tão difícil assim, mas ele tem tanta fraqueza e tanta limitação na frente que ele não enxerga. E aí ele tem o medo, ele não quer ir. Tem o medo de fraquejar. Para fazermos uma analogia a isso, podemos imaginar uma montanha. Jesus veio aqui e nos ensinou qual é o caminho, o único caminho da salvação. A caridade. Então, lá em cima está a nossa salvação. É lá em cima que todos nós devemos subir praticando, fazendo, e aí nós vamos subindo. Vocês podem ver que nessa montanha não tem elevador, não tem escada rolante, não tem nenhum trampolim para ir até lá em cima. Todo mundo vai ter que ir com o seu esforço próprio. Não adianta ser rico, porque não adianta você pagar para alguém te levar, você tem que ir com as suas pernas. Então, é uma montanha a mesma para todo mundo. É lá em cima que está a solução dos nossos problemas, a nossa salvação. É lá em cima que a gente vai conseguir respirar e falar nossa, eu evoluí, eu virei um ser de luz. Precisamos subir aquela montanha. O que o discípulo aplicado faz? Ele vai subir a montanha. Ele sabe que o caminho é difícil. Vai ter pedras, ele vai tropeçar, ele vai cair, ele vai se arranhar, mas ele levanta, mesmo sabendo as suas fraquezas, ele falou, lá é o caminho que Jesus me ensinou. E é lá que eu vou. E ele vai subindo confiante, mostrando, provando a Deus que a sua vontade é muito maior do que o obstáculo. Porque o obstáculo, todos nós temos. E sempre teremos. Os obstáculos, eles fazem parte da nossa vida. Às vezes, até para vir aqui. eu venho uma vez e falo assim, nossa, que gostoso, me fez bem, me fez refletir, eu saí daqui melhor. Vou toda terça-feira ou toda sexta-feira que também tem palestra. Aí chega na auto-semana, chove. Aí a gente fala assim, ah, não, mas essa chuva, é melhor não ir. O que um discípulo faria? Eu vou. Está me fazendo bem. Tem tanta gente que vem lá de longe, eu nem estou tão longe assim. Tem tanta gente que vai a peltas de bicicleta. E aí ele vai lá e pega a bicicleta dele e vem aqui. Quando ele chega aqui, nem era tão ruim assim. A chuva nem estava tão forte. É a mesma coisa aqui. Quando nós subimos a montanha aqui, um pouquinho que seja, e a gente olha para baixo, a gente vê que a pedra não era tão grande assim. Às vezes, quando a gente está de baixo e olha para cima, fala, nossa, que problema imenso. Mas a gente vai com perseverança, com firmeza e vamos passando aquele problema e lá de cima a gente fala assim, nossa, eu chorei tanto por causa daquilo. E quantas vezes não acontece isso na nossa vida? O aprendiz já faria o quê? Ah, eu queria tanto ir na casa espírita, estava tanto me fazendo bem, mas está tão difícil. Esse toró, nem está chovendo tanto. Ah, eu trabalho, porque vai acontecendo coisa, aparece hora extra, um filho que está doente, sempre vão acontecendo obstáculos que vão nos impedindo de fazer o bem. Não só vir aqui, mas fazer um trabalho voluntário, como a Miriam colocou aqui, uma relação de trabalhos que essa casa oferece. Por que eu não posso me esforçar um pouquinho mais? Pegar ali uma horinha do meu dia para fazer algo de útil para o meu semelhante? E aí, dar o quê? Um discípulo, vai lá e aplicado. E aqui para subir a montanha? O que o aprendiz faria? Porque o aprendiz ele já aprendeu, o nome já disse, ele já aprendeu, ele já sabe que é lá em cima que ele tem que ir. Mas o que ele faria nesse sentido aqui? Ele olharia a montanha e vai fazer o quê? Sentar e chorar. E senta e chora. Mas é tão difícil. Jesus me ensinou que eu tinha que subir ali, mas Jesus não tinha quatro filhos. Jesus me ensinou que ali é o caminho certo, mas Jesus não é casado com a minha esposa que está sempre pegando o meu pé. Jesus não tinha dois empregos, Jesus não estudava. E aí vai sempre colocando o quê? As coisas na frente, os problemas na frente. E senta e chora. Senta e se reclama. Eu não tenho tempo, mas quanto tempo perde com outras futilidades. Porque quanto mais a pessoa ajuda, mais tempo aparece. Você sempre vai conseguindo encaixar a sua agenda e vai aumentando o seu tempo. Agora, quanto mais... Vocês podem ver, quando a pessoa fala que não tem tempo, vive reclamando, a pessoa quase não faz nada. Eu tenho uma adolescente lá em casa que fala que não tem tempo, ela mais dorme do que... E é isso daí que o aprendiz faz. Ele senta e chora. Mas nós podemos ficar, Deus vai permitir que ele fique sentado ali? O que acontece? Às vezes aparecem umas oportunidades. Olha, está precisando de alguém para ajudar aqui. Aí o aprendiz fala assim, ah, eu sei que era o certo, mas agora eu não estou podendo. Vou deixar para depois. Ah, está precisando de outra coisa. Ah, agora não dá para mim, porque eu estou com muitos problemas. E vai sempre deixando para depois oportunidades que poderiam mudar a vida dele. aí ele não pode ficar sentado ali. O que Deus faz? Vai lá e dá um pontapé. Sabe quando a vida dá aquela rasteira na gente? Aquele chacoalhão, aquele tapa na orelha, vai, filho, sobe? Está fazendo o que sentado aí? São o que? Aqueles problemas que aparecem de repente. E aí a pessoa vai lá e chora. Fala, mas a minha vida estava tão certa, eu estava fazendo tudo certinho. Puxa vida, eu estou fazendo, estou trabalhando, estou estudando. Por que aconteceu isso comigo? É justamente porque você não quer sair do lugar. Porque ninguém progride dentro da zona de conforto. Não existe progresso dentro da zona de conforto. Nós precisamos dar um passinho adiante. Nesse caso aqui desse nenenzinho, se aparecer uma formiga ali, ele vai ter que levantar e ir um pouquinho mais para cima. Esse levantar e ir para cima, nós temos a oportunidade de modificar o nosso pensamento também. Porque não é se eu estou agora como um aprendiz preguiçoso que eu vou ficar sempre assim. Então, aparecem os problemas e os problemas sempre vão aparecer porque eles são as pedras para que a gente suba aquela montanha. E eu posso falar, não, agora sim. Agora eu entendi, nem foi tão difícil. E aí a gente vai lá e muda o nosso pensamento. Sempre é hora de mudar o nosso pensamento. Nós devemos sempre agradecer os nossos problemas, mas poderíamos antecipar essa subida se fizéssemos por amor. É aquele velho ditado, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Que todos nós sabemos. Quantas vezes nós vamos deixando, deixando, aí vem um problema, choramos, e aí subimos um pouquinho mais. E quanto mais a gente chora, menos a gente sobe. Se a gente erguer a cabeça e falar, não, eu vou, aí a gente consegue melhorar. Uma hora ou outra nós seremos convidados à mudança. Então não adianta só sentar e chorar e se lamentar, só estaremos retardando o nosso progresso. Isso só vai fazer mal para nós mesmos. Uma hora ou outra nós teremos que subir a montanha porque não podemos passar a vida lá embaixo. Mas e a lição? ele diz o mas e os discípulos. O que significa esse mas? Lá na lição Emmanuel diz que o mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o evangelho. se é colocado à frente do santo nome nos dá a firmeza a confiança a fé porém quando é colocado após nos traz a indecisão a ociosidade a indiferença. Três letras apenas denuncia-nos o rumo. Essas são as palavras de Emmanuel eu dei uma resumida porque a gente tem aquela preguiça mental aquela lei do menor esforço eu dei uma resumida mas depois vocês podem pegar essa lição 79 e ler atentamente para refletir sempre um pouco mais. Ou seja o que Emmanuel quis dizer onde nós colocamos o mas é que definirá qual rumo nós estamos tomando. Se nós colocamos o mas antes de Jesus estamos sendo um discípulo aplicado. Sei que eu sou fraco mas Jesus me dará forças. tenho os meus gostos tenho os meus interesses mas Jesus tem outros planos para mim e eu vou com ele. Agora quando nós colocamos depois de Jesus estamos sendo como um aprendiz preguiçoso. Jesus falou isso mas é tão difícil de fazer né? Jesus ensinou a perdoar mas ele não tinha tantos inimigos como eu tenho a vida dele não era tão difícil como era minha então é o mas uma simples palavrinha que com ela nós podemos fazer a nossa profissão de fé quer dizer a confirmação daquilo que acreditamos ou a confissão da nossa ineficiência o nosso medo os nossos anseios e viver assim não dá futuro para ninguém eu preciso tanto fazer isso mas eu não tenho tempo mas isso daí era bem na hora da novela né? aquilo é importante para mim mas a aula de zumba estava tão legal né? e a gente vai colocando outras coisas na frente outros empecilhos que vai nos impedindo de fazer o bem é hora de definirmos as nossas prioridades é hora de pararmos e pensarmos porque quando nós estamos cheios de problema tudo se mistura dentro da nossa mente a gente não consegue raciocinar a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada é onde eu acredito naquilo porque eu raciocinei aquilo porque eu assimilei aquilo porque aquilo tem lógica para mim se nos traz a fé raciocinada é preciso que nós raciocinemos é preciso que eu pare na minha casa um pouquinho antes de dormir e pare e pense o que é prioridade para mim a minha família a minha saúde os meus amigos o meu estudo a minha casa o meu esporte o que é prioridade para mim só que nessa lista de prioridade nós não podemos esquecer o nosso progresso moral porque essa é a prioridade número um de todos nós antes de encarnarmos antes de encarnarmos todo mundo vem aqui e para quê? para crescer para aprender para progredir ver o que a gente tem de errado e falar não, dessa vez eu vou acertar aí chegamos aqui e vamos colocando sempre como prioridade a parte material na frente não estamos falando para você ah, minha saúde é prioridade eu vou começar a trabalhar na casa espírita vou começar a fazer uma caridade na rua vou começar a estudar e vou descuidar da minha saúde vou descuidar da minha família não nós vamos ter a família como prioridade nós vamos ter a saúde como prioridade e o nosso progresso moral ele está dentro de tudo isso eu posso ser uma boa mãe eu posso ser um bom marido eu posso ser uma boa filha praticando aquilo que Jesus me ensinou eu posso ter um bom emprego sem pisar na cabeça de ninguém fazendo o contrário do que Jesus me ensinou quando nós definimos o nosso progresso espiritual como uma das prioridades nós estamos sempre pensando nele e sempre colocando ele à frente de muitas futilidades que nós deixamos passar então é importante nós sabermos o que é bom para a gente eu defini algo que vai ser bom para mim que eu vou crescer que eu vou me engrandecer vou fazer aquilo vou agir como um discípulo aplicado que eu vou seguir aquilo agindo com determinação com fé com vontade com persistência não vou ficar ah mas hoje não vai dar porque eu estou com preguiça não eu vou agir como discípulo aplicado porque eu sei que aquilo é bom para mim e o que é bom para mim está lá na minha lista de prioridades não importa o obstáculo que apareça eu tenho fé eu sei que Jesus vai me auxiliar eu sei que tudo vai dar certo e é isso é assim que nós devemos pensar porque não basta só aprender nós precisamos colocar em prática o nosso aprendizado e não desistir sempre que nós começamos a fazer algo que é bom para a gente aparecem os obstáculos se na primeira tentativa não der certo não vamos esquecer que o discípulo aplicado caiu várias vezes ao subir a montanha ele se machucou não podemos desistir se uma criança desiste de andar na primeira queda ninguém aqui estava andando é preciso persistir lembremos-nos daquela música tenha fé em Deus tenha fé na vida tente outra vez é preciso sempre tentarmos cada vez mais e mais e mais e aí nós começaremos a inverter o mais da nossa vida tirar aquele mais do final da frase e trazê-lo para o começo persistindo com fé com foco naquilo que eu quero e começamos a pensar antes pensávamos assim isso é bom isso é para o meu bem porque Jesus me ensinou que isso é bom mas não é uma boa hora é melhor deixar para depois quantas vezes nós não pensamos isso agora não dá agora eu estou no meio do meu estudo agora meus filhos são pequenos mas quando eu for mais velhinho que eu vou estar lá aposentado eu posso ajudar mas quando os meus filhos crescerem e a gente vai o que? empurrando para depois quem aqui sabe o dia que vai desencarnar levante a mão ninguém sabe todo mundo sabe o dia que nasceu mas o dia do nosso desencarno não sabemos eu posso desencarnar agora e esse mas depois eu faço vai ficar para quando e aquela oportunidade maravilhosa que eu vim para fazer muitas vezes aquele era o meu objetivo da minha encarnação eu vim para auxiliar aquelas crianças naquela creche e eu fiz assim ah mas depois eu faço isso agora minha vida está muito corrida e aí eu desencarno e vão falar e como que foi aquela oportunidade na creche eu falo então eu deixei para depois eu perdi a oportunidade porque muitas vezes estamos com problemas e nós achamos que isso não é a solução dos nossos problemas que o trabalho no bem não é a solução dos problemas como que eu vou ajudar as pessoas se eu estou precisando de ajuda muitos pensam assim mas o pensamento é o contrário nós devemos pensar que eu preciso ajudar os outros porque assim vai refletir em mim o bem que eu faço ao outro ele é refletido em mim então é auxiliando que seremos auxiliados não tem quando a gente tem criança pequena você fala assim ah eu vou doar as coisas de nenê aí você doou as coisas do nenê seu filho já está maior logo em seguida você ganha roupa de criança maior e assim vai indo você vai doando e vai recebendo e assim é na nossa vida quantas vezes a gente ajuda um colega no trabalho e logo em seguida a gente recebe uma ajuda é doando que se recebe então esse mas depois eu vou fazer nunca dá certo só aumenta os nossos problemas nós precisamos passar esse mas para antes isso é para o meu bem eu tenho os meus compromissos eu tenho as minhas limitações a minha vida está difícil agora mas Jesus me guiará Jesus me dará forças e certamente eu darei conta de tudo e com certeza eu darei conta de tudo porque sempre que nós começamos um trabalho no bem sempre que nós aprendemos algo que é de útil para a gente como o André Luiz disse lá atrás a ajuda vem quantos amigos espirituais não estão ali gritando implorando para a gente fazer assim estender a mão para o próximo só para conseguir abrir o nosso ouvido e começar a escutar as intuições o auxílio do alto eles querem nos auxiliar mas a gente não auxilia eles então é esse mas que devemos trazer sempre para frente para finalizar gostaria de dizer que as coisas não são fáceis todos temos problemas cada vez mais que a gente resolve um problema aparece um maior claro porque a montanha vai subindo então aquilo que antes era um problemão para a gente quando a gente era adolescente hoje a gente dá risada hoje aquilo que é um problemão para a gente lá na frente a gente vai dar risada e sempre vai acontecendo isso as pessoas ao nosso redor não pensam como nós pensamos não agem como nós agimos porque somos pessoas diferentes é muito difícil lidar com o ser humano principalmente nas ocasiões que a gente está mais corrido quando nós mais precisamos a gente fala não, hoje não aí vem aquele tranqueira lá nos atordoar as ideias só para a gente tirar do sério mas Jesus nos ensinou a perdoar não sete mas setenta vezes sete vezes mas Jesus nos ensinou a termos paciência a sermos tolerantes a termos fé perseverança e por que que eu não posso me esforçar um pouquinho que seja para fazer isso eu sei que aquilo é o certo mas precisa do meu esforço para praticar eu não posso deixar para depois aquele parente que é um problema aquele amigo que é um problema é justamente aquele que nós temos que resolver é com aquele que nós devemos estar para aprender a amá-lo do jeito que ele é porque muitas vezes nós queremos o que? deixar o problema para lá dar aquela desviada mas é ali a solução dos nossos problemas e nós vamos empurrando com a barriga não vamos ser preguiçosos como aquele que aprendeu sabe o que é certo mas deixa para depois sejamos firmes sejamos como um discípulo aplicado sabe qual é o caminho certo mas não desiste ele está ali firme para que começamos sempre a agir pensar e falar com coerência dentro daquilo que nós realmente acreditamos nós precisamos reunir essas coisas pensar de uma forma falar outra coisa e agir de outra coisa nos traz o que? nós não temos a honestidade em nós mesmos conosco mesmo nós precisamos reunir tudo isso no mesmo sentido como nós vamos saber qual é o sentido para onde eu vou fazendo a auto-reflexão diária todas as noites parar e refletir o que eu estou fazendo de errado o que eu fiz de certo para onde eu quero ir não vou perder o meu foco porque as vezes a gente sai daqui a gente sai mais inspirados mas aí na correria do dia a dia deixamos para depois então essa auto-reflexão diária é importante para não perdermos o nosso foco para nos mantermos firmes como discípulo aplicado colocarmos as nossas limitações as nossas fraquezas não é esquecer fingir que não temos que nós somos os caras não temos nós somos perfeitos não é olhar para elas porque elas vão estar aqui na mochila nas nossas costas e quanto mais eu me livrar dos meus defeitos mais leve será a minha mochila mais leve será o meu caminho e como eu vou diminuir os meus defeitos aumentando as minhas virtudes e aumentar as nossas virtudes só é possível através da caridade que é o único caminho para a salvação ninguém sobe a montanha sozinho todos precisamos de auxílio todos precisamos auxiliar se eu estou ali como um discípulo aplicado subindo meu caminho eu vou dar a minha mão para o meu amigo que está lá embaixo mesmo que ele seja um aprendiz preguiçoso cada um com os seus problemas eu tenho que fazer a minha parte eu vou dar a mão para ele porque logo adiante eu vou precisar da mão de alguém e é um ajudando o outro em todos os campos da nossa vida em todos os lugares no semáforo na nossa casa no nosso trabalho na nossa escola diante dos nossos familiares auxiliando-nos um a um subiremos a montanha e chegaremos todos juntos é vibrando pelo sucesso do outro que eu terei o meu sucesso que eu terei a minha paz lembremos-nos que os obstáculos sempre existirão porém é com firmeza é com fé que eu vou passar por esses obstáculos ajudando o meu próximo que eu terei a ajuda lembremos-nos de Paulo de Tarso que mesmo perseguido mesmo apedrejado ele afirmou confiante com fé aos filipenses tudo posso naquele que me fortalece sejamos assim como discípulo aplicado tenhamos os ensinamentos que Paulo de Tarso nos trouxe dentro da gente para nos trazer essa fé essa firmeza essa confiança estejamos sempre com a doutrina espírita não com as pessoas com a doutrina espírita porque a doutrina espírita aquelas pessoas que eu digo porque às vezes a gente se prende aquela pessoa que está passando a doutrina mas não é a pessoa que está passando a doutrina porque a pessoa está sendo apenas um mensageiro a doutrina espírita está nos trazendo a fé raciocinada e que é aquela fé que nos dá a firmeza de aprender esses ensinamentos e seguir confiantes eu tenho confiança porque eu acredito naquilo aquilo faz sentido para mim e eu sei qual é o meu foco para onde eu vou e é tendo esse foco e essa fé e a certeza que Deus está nos fortalecendo que nós chegaremos lá no alto da nossa montanha eu agradeço a todos pela atenção pela noite de hoje convido a todos a lerem a lição 79 desse livro pão nosso e se puderem até adquirir esses livros da coleção fonte viva se a cada dia nós lemos uma liçãozinha e refletirmos fizermos o evangelho no lar uma vez por semana e lermos uma dessas lições certamente estaremos fazendo aquilo que André Luiz nos passou lá no começo cada dia adquirir um pouquinho mais fazer um pouquinho mais e ao dormir deitar a nossa cabeça no travesseiro confiantes com a certeza de que fizemos um pouquinho mais e subimos um pouquinho mais na nossa montanha muito obrigado a todos uma excelente semana e até mais e assim sendo finalizamos essa palestra essa brilhante palestra muito obrigada Carolina pelas dicas pelas informações tão importantes que no dia a dia passa desapercebido mas que são detalhes que a gente tem que levar para a nossa vida que na lista de nossas prioridades a fé esteja sempre acompanhada da persistência da benevolência da caridade e que possamos a cada dia sermos melhores que a cada dia possamos estar sempre subindo de mãos de mãos dadas subindo essa montanha escalando pedrinha por pedrinha com pensamento positivo acreditando que dias melhores virão e nesses dias estaremos sempre juntos e no final agradecidos pela vitória muito obrigada Senhor Jesus que possamos finalizar essa linda palestra novamente com oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livras no Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus e não nos deixeis